Neste momento eles vão assinar o processo matrimonial. O meu coração pediu pra se apaixonar e guarda o sol que nasce só e vence ao dia. Quando eu nasci o meu amor, já te pertencia, se não desistisse eu te pertenciar. As estrelas se pudessem, te daria a voz da rio. Prometi a Deus pelo céu, vou te levar e vou gritar o meu filho. Só te amar, eu quero ter o meu olhar, eu te conceder o meu amor. Nada vai nos separar, da alegria e amor do meu amor. O mundo não deverá, mas o amor se acalmar. Volta o mundo e vem olhar nos teus mãos. Nos teus mãos. O mundo não deverá, mas o amor se acalmar. Assim que eu vou te amar. Se não desistisse eu te inventaria. As estrelas se acalmar. 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 Logo no primeiro olhar, Deus nos tesou Escreveu-se o nome ao meu, no sul do céu Sempre vou te dar Eu te concedrei o meu amor Agora eu te adorar A alegria onde eu vou O mundo não verá Nosso amor se acalmar Eu te concedrei o meu amor